Oferta de café. Geadas causam preocupações, mas impulsionam preços do grão. As recentes quedas de temperatura resultaram em geadas localizadas em lavouras de café nas áreas da Alta Mogiana, em São Paulo e no Cerrado Mineiro. Com isso, os preços do grão subiram de forma significativa nesta semana. A saca de 60 quilos do café arábica foi cotada a R$ 1.431,21, sendo mais de 2% acima do fechamento da semana passada. Isso mostra as preocupações do mercado buscando se proteger de possíveis novas ocorrências climáticas nos próximos dias. Já que a colheita da safra 24-25 de café alcançou 92% da produção total até o dia 6 de agosto, a produção deste ano não deve ser afetada, de acordo com o levantamento das safras de mercado. Mas, dependendo da intensidade da geada, as perdas podem ser sentidas na próxima temporada. A estimativa de produção da atual safra foi revisada para baixo pela consultoria Headpoint Global Markets, ficando em 63,3 milhões de sacas de 60 quilos, ou 4,4% abaixo da temporada 23-24. Isso porque as condições climáticas no fim de 2023 e início de 2024 não foram favoráveis à produção. As temperaturas médias foram mais altas, levando a uma maturação desigual, grãos menores e queda prematura. Este cenário, combinado com as crescentes preocupações sobre o impacto do fenômeno El Ninho na produção de café no sudeste asiático, impulsiona a alta dos preços. Desde o fim de 2023, o café brasileiro tem sido altamente demandado por causa da redução da oferta no Vietnã e na Indonésia. Embora seja esperado um aumento nas exportações da Indonésia em 2024, graças à maior disponibilidade, a produção no Vietnã ainda poderá ser reduzida. Portanto, as expectativas indicam que o café brasileiro, especialmente o Conilon, continuará com uma forte demanda nesta temporada. O professor Marcos Fava Neves comenta o mercado de café. Café parece que são só boas notícias. Eu peguei para vocês aqui o dado de exportação do primeiro mês da safra, que fechou agora julho. Para vocês terem uma ideia, a receita cambial foi de R$ 932 milhões em um mês só e um crescimento de 48% em relação a julho do ano passado. Então, nós estamos aqui com uma quantidade de 26% a mais de exportação e 50% em valor, ou seja, volume maior e valor maior ainda. E vi também uma matéria na Economist, que a China passou os Estados Unidos em número de lojas de café e também matéria sobre o grande crescimento de lojas de café na Índia e, por incrível que possa parecer, em Bangladesh. Então, assim, um conjunto de notícias muito boas, né, se você pensar aí o futuro do café e também no curto prazo, com esse volume de exportações aí e dificuldade de ter produto no mundo, com preços compensadores aí para os nossos produtores. Precisa ver se o clima aqui não vai atrapalhar um pouco dessa safra e da próxima, né, mas se a gente tiver oferta, com certeza vai encaixar bem no mercado mundial. Produção brasileira de grãos da safra 23-24 foi projetada em 298,6 milhões de toneladas, queda de 6,6% em relação à produção anterior. Entre os principais motivos estão o déficit hídrico no centro-oeste e o excesso de chuvas no sul. Índice de poder de compra de fertilizantes subiu para 1,11 em julho, comparado aos 0,97 registrados no mês anterior. O resultado é reflexo da queda nos preços das commodities e aumento de alguns tipos de adubo. Preços das frutas cítricas devem continuar em alta em agosto. A expectativa é de oferta limitada em todas as variedades, mesmo durante o pico da safra. Na indústria, a laranja-pera e as variedades tardias tiveram uma média de R$ 80,00 por caixa, com elevações de 5% no mês e 82% no ano. Está gostando do conteúdo de hoje? Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada. Toda semana trazemos as notícias mais relevantes para o agronegócio. A Bayer esteve presente esta semana no Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, em Campinas, interior de São Paulo. O evento representou um marco para a Bayer, que celebra os 50 anos da marca RANDAP no mundo. E encerrou esta semana a quarta jornada do conhecimento, Conexão Mulheres. Essa é uma imersão de constante atualização, voltada exclusivamente para as profissionais do agro. E agora se tornou uma experiência para clientes a partir de 13 estrelas do Impulso Bayer. Para conferir mais informações sobre este benefício, acesse o site que aparece aí na sua tela. Mais um Impulso News chega ao fim. Mas semana que vem tem mais. Um grande abraço. Tchau! Tchau! Tchau!